Olá, pessoal! Já tô aqui de volta no canal com mais arte. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Braga, sou artesã há mais de 30 anos e especialista em costura criativa. E hoje eu separei um vídeo, gente, pra fazer junto com vocês, que realmente é de costura. Então, vamos lá! Eu recortei dois retângulos aqui em tecido. Você pode utilizar o tecido que você quiser, na cor que quiser. Aqui eu estou reutilizando, tá? Retalhos. Isso aqui era uma calça de brim e eu estou aproveitando, tá bom, gente? Vocês aí que me conhecem sabem que eu sempre reaproveito tudo que tenho aqui. Então, você pode reaproveitar como você pode comprar um tecido bem bonito aí. A medida desse retângulo é 33 por 22, tá? Eu vou fazer uma peça pequena. Aí, eu escolhi uma das partes pra ser a frente e fiz um patch aplique aqui, gente. Eu não mostrei aqui no vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui específico que eu mostro como que faz isso, tá? Vou deixar aqui no card. Aí, eu já preparei ele aqui todo. Aí, com o lápis, eu vou fazer as marcações aqui dos detalhes, tá bom? E com a tinta para tecido na cor preta e um pincel bem fino, eu vou fazer o contorno aqui de todos os detalhes. Mas é tudo muito simples, tá? É isso aqui no caso aqui, porque é esse desenho que eu estou usando aqui. Então, eu preciso fazer os detalhes do desenho. E com a tinta na cor vinho, eu vou fazer uns riscos aqui com sombreado, que é pra fazer aquelas marcações da casinha do Snoop. Também vou clarear a ponta do nariz aqui do Snoop, gente, porque senão ele nem aparece aqui, sabe? Porque o fundo é escuro e o nariz é preto, então não aparece. Então, eu vou dar uma luz aqui com a cor branca. E faço a mesma coisa na orelha. Eu fiz o acabamento na lateral do tecido, gente, no overlock, porque fica bem melhor. E também arredondei a parte de baixo dos dois lados. E agora, eu vou colocar o forro. Eu escolhi este tecido aqui, que também é reaproveitamento. Nesta cor aqui, porque tá tudo combinando, e eu fiz a mesma coisa. Fiz o acabamento no overlock e arredondei a parte de baixo. Então, em cada lado eu vou colocar uma parte, né, do forro. Vou acertar aqui direito com direito. E eu vou passar a costura apenas lá em cima na borda. Uma costura reta. Pronto, já passei a costura e ficou assim, olha só. Aí, eu coloco a parte do forro pra cima, né? Porque eu vou fazer um cordão aqui, gente. Um cordão, não, um passador. É igualzinho, gente, eu fiz o passador no saquinho do coelho, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá assistir. E também vou deixar no final do vídeo, na tela final, pra você ir lá assistir. Aí, eu fiz esses dois passadores. Quer dizer, tem que ser tanto na parte da frente como na parte de trás. Recortei dois retângulos com vinte e dois centímetros por seis, mais ou menos. Aí, lembra sempre de fazer a bainha em cada lateral, tá? Então, eu vou fazer uma dobra, gente, igualzinho o viés, tá? Eu dobro cada lateral pro meio e depois eu dobro tudo ao meio. É como se fosse um viés mesmo. Aí, eu vou passar uma costura na máquina. E costuro aqui na parte de cima aqui do saquinho, bem rente à borda, fazendo uma costura em cada lateral, deixando o meio livre pra passar o cordão. Já passei a costura do passador deixando o meio livre pra passar o cordão. Olha só como que ficou. Lembrando de deixar sempre a lateral livre pra fazer a costura, tá? Então, agora eu vou juntar as duas partes pra poder costurar. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ia fazer um saquinho, resolvi fazer uma mochilinha. Eu vou mostrar no finalzinho o que que eu fiz. Aqui, nesse momento, eu não estou montando pra mochilinha. Mas deixa eu te falar de uma vez. Se você quer fazer a mochilinha, é nessa hora aqui, antes de fazer a costura, que você já passa o cordão nas duas partes... Pra poder costurar as pontas lá embaixo nessa hora de fechar, tá bom? Aqui eu não fiz isso, mas se acontecer de você ter aí um saquinho e que você quer resolver fazê-lo de mochilinha, você consegue. Eu vou te mostrar como que eu fiz. Lembrando de, na hora de fechar, você sempre deixar a lateral do forro aberta. Ou no lado, ou na parte de baixo, que é pra desvirar. Depois de costurado, eu desvirei a peça. Vou passar o cordão, aqui eu estou usando o rabo de rato de algodão, é um metro pra cada lado. Aí, é muito fácil, gente. Eu só coloco aqui, passo aqui com um alfinete, ou então com uma agulha, com o que você tiver. Vou passar de um lado, atravessar para o outro, e depois eu passo ao contrário. É isso aqui. Se eu passei a ponta do cordão por aquele lado ali, agora eu passo do outro lado e faço a mesma coisa. Nesse momento aqui, eu resolvi que eu ia montar uma mochilinha. Então, eu preciso prender as pontas do cordão lá embaixo na base do saquinho. Então, é muito fácil de fazer isso, gente. É só voltar, né? Eu vou tirar do direito e vou voltar pro avesso. Aí, eu vou costurar aqui, gente. Olha, bem na base aqui do saquinho. Aí, eu preciso passar o cordão por dentro e sair ali. Aí, eu vou descosturar apenas o pedacinho onde vai entrar a ponta do cordão. Eu utilizei um alfinete, né? Pra ficar mais fácil pra atravessar ele ali. Aí, agora, eu acerto as pontas pra ficar certinho e vou passar a costura. Já passei a costura, então, agora eu só vou recortar esse excesso aqui de cordão. Já fiz dos dois lados, gente. Olha só como que ficou. Então, agora é só voltar para o direito novamente. Olha só como que ficou a costura. Se você preferir, pode colocar uma argolinha também, que fica bem legal. E agora, só vou dar uns pontos invisíveis aqui na lateral do forro. Prontinho. Já joguei o forro pra dentro, gente. Ficou pronta a mochilinha. Olha que legal. Ela fecha muito fácil e fica bem firme e fechadinha. E ficou assim, gente. Muito legal, muito fofinha. Aí, dá pra você fazer com vários temas que fica bem show. E vários tamanhos também. Então, está pronto, gente. Ficou assim a mochilinha. Olha, bem bonitinha, bem legal, com esse tema fofo. Aí, dá pra fazer kits, sabe? Pra combinar aqui com saquinho, saquinho mochila, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários o que vocês acharam. Aproveite a ideia e faça de vocês. As crianças vão amar. E os adultos também. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo.